Olá, coleguinha do meu canal Jardim do Ede Forte abraço a todos que vocês estão curtindo, visando os anos, se inscrevendo no meu canal Estou nessa zona rural aqui muito linda, que fica no município de Carpina, olha que região verde Lá de mim aqui esse pé de Taju Essa cerca aqui, o Arame Farpado Acho que me chamou a atenção essas pedras Eu lembro que o tempo que eu passei em Manaus Eu lutei muito para conseguir dessas pedras, lá em Manaus mesmo É difícil, é uma área que a gente encontra esses chechos, rochedos, pedras Eu acho que a minha amiga Roseana, quando vê esse vídeo, vai querer vir para cá, catar as pedras Para fazer outro lago, a gente viu um lago de peixes E não foi nada fácil, a gente foi comprar uma pedra E a pedra era mais ou menos esse tamanho aqui, olha Uma pedra só que tinha para vender E não era pedra desenhada não, era desse formato aqui Uma pedra só naquela época, há oito meses atrás, era 60 reais Quando pesava, né E a gente vê aqui, olha É muito bom quando a gente mora em zona rural Porque a gente encontra bastante Olha que checho lindo Isso para colocar num lago, esses rochedos É muito lindo Então está aqui uma demonstração da zona rural do município de Carpina Muitos coqueiros ali embaixo Uma área verde muito linda E até o próximo vídeo No nosso canal Jardim do L No nosso canal Jardim do L No nosso canal Jardim do L